O mercado. E foi assim com o ataque da Nissan Frontier 2012. Lama. O ambiente perfeito para apresentar a linha 2012 da Nissan Frontier. E pro Oscar, uma experiência diferente. Nossa! Eu já fiz umas trilhas com os amigos, mas nada muito pesado, assim, bem tranquilo. O Oscar é um dos consumidores que sonham com uma picape mais robusta. Aliás, esse segmento cresceu três vezes de 2005 pra cá. Entre as novidades, o retorno da Ataque. A Ataque é uma versão que foi lançada em 2005 e foi fabricada de 2005 a 2008. Foi uma das versões de maior sucesso da Frontier. Pneus pra todo o terreno e visual esportivo reforçado, com peças em cor de titânio na parte externa, detalhes em couro na interna. E no motor, a Frontier tem a opção mais forte da categoria, 173 cavalos. Mas pra saber o que fazer com tudo isso, é bom entender primeiro a diferença entre potência e torque. Quando você está operando em áreas mais acidentadas, é o torque que prevalece. Quando você já está querendo ganhar velocidade naquilo que você está fazendo, é a potência. O torque é o trabalho que a roda tem de girar. A potência é com que velocidade ela faz esse trabalho. Pra tirar o melhor do motor, uma caixa de câmbio, que pode ser manual de seis marchas, ou automática de cinco, o que é novidade entre as picapes médias. O câmbio automático, ele é um câmbio manual. Tá vendo aqui, ó, você tem o drive, que é a quarta marcha. Percebeu, ó, três, dois, um. Ah, é verdade. Então você seleciona a marcha que você quiser, não só pra uma situação dessa que a gente vai enfrentar, mas qualquer outra de trânsito. E pra selecionar o tipo de tração, é muito fácil. Se você tiver a necessidade do 4x4, você não precisa parar. É só você virar aquela seletora. Andando, normal. Andando, normal. Até 80 km por hora lá ainda. Na hora que você muda, você já sente no pé. E a hora que começa a subir e derrapar, você vai ficar mais firme. E o Oscar mostra da brincadeira. Subida. Descida. E outros obstáculos. A marcha vai encarar agora uma área alagada, ok? 4x4, mais indicado. Uma marcha reduzida e vamos embora. Aqui você vai avaliar várias coisas. A capacidade de tração do 4x4. Você entrou na água? Ih, segura a pia. E como ela é alta, o que aconteceu? A chance de entrar água e ser aspirado pelo motor é muito mais difícil. Aliás, todo carro com essa capacidade de off-road, ele tem um retrabalho nesse sistema pra poder te ajudar. Precisa ter sangue frio, confiar na manobra e na resistência da carroceria. A gente vai explorar agora a capacidade do carro e o seu ângulo de 45 graus. Olha o chão ali. Nossa, velho. Legal. Aí parou, 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 parou. Prego. Olha, nós estamos em um pêndulo. A roda dianteira esquerda tá no ar. As duas rodas tão fora, cara. A roda dianteira direita. Agora aqui é uma oportunidade de você avaliar se o carro torceu. Sabe como? Abre e fecha sua porta. Fecha. Concorda que se o carro tivesse torcido, você não fechava a porta? A montagem do chassi é a principal diferença da Frontier. São duas longarinas com oito travessas em vez de sete, como em outros veículos. A versão mais simples, mas com cabine dupla, sai de fábrica na faixa dos R$ 85 mil. As mudanças no design começam na grade, passam pelo rack de teto e chegam às rodas. Aro 16 em liga leve. E a lama? Entra nos opcionais. Para essa dupla, é um acessório fundamental. Adorei, cara. Se precisar, pode me chamar que estou dentro de novo. Não tenho dúvida disso, cara. Sujo mais ainda.